Queridos, a Palavra de Deus Lívia Teixeira, Deus abençoe sua vida, Lívia A Palavra de Deus hoje é o Salmo 119, 160 Olha, essa Palavra diz assim, olha A verdade é a essência da Tua Palavra E de todas as Tuas justas ordenanças que são eternas Você já percebeu que tudo de Deus é na verdade, irmãos? Irmãos, nós temos que pensar assim, nós crentes Nós crentes temos que pensar assim, olha, preste atenção Deus, Ele é a Palavra Deus é a Palavra, irmãos Deixa eu ver isso aqui, peraí Oi, 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 oi Deus é a Palavra A Palavra Assim como Deus é a Palavra Que é a verdade Assim o capeta, o demônio, é a mentira É o engano Você veja que a Palavra de Deus vai nos dizer Que não há engano em Deus A Palavra de Deus vai dizer que Deus não é Deus de confusão Quer ver, vai prestando atenção Aí a Palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira Você está percebendo a diferença? Então tudo aquilo que acontece na minha vida, na sua vida Que não é de Deus É cheio de engoldo É cheio de... O cão gosta de embaraço Gosta de coisa complicada, sabe? Quando você conhecer alguém assim Que envolve você nesse embaraço Vai, não vai Diz, não diz Fez, não fez É uma conversa hoje É uma conversa mais tarde É outra depois Não tem firmeza Nas coisas Pode ter certeza Deus não está nesse negócio Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então Jesus não está no meio de embaraços Nunca esteve E nunca estará Nós crentes Nós temos que tomar muito cuidado Porque O inimigo, ele sabe engodar 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 é enganar É enrolar Você já... Deixa eu perguntar para vocês aqui Você já teve alguém Que devia a você Que devia um dinheiro Devia alguma coisa Alguém que prometeu alguma coisa E me vinha enganando Ora era uma conversa Ora era outra Sabe? E você dizia Meu Deus, isso não desenrola Isso não... Que coisa! Já? Você já passou por isso? Você já teve a oportunidade De achar que estava sendo enganado E se sentiu assim Aquela coisa Amarrada, sabe? É como uma irmã Falou comigo Diz Eu tenho um namorado Que é um negócio Que não anda Não sai É uma coisa Diz que não vem Não vem Diz que vai Não vai Diz que faz Não faz Promete Não cumpre É uma coisa A outra Eu digo Minha irmã Isso não é de Deus Não Porque tudo que é de Deus Tem as lutas Mas é cristalino Deixa eu ver se as irmãs Estão dizendo aqui Olha Sim pastor Já vivi isso também Está vendo Tanto irmãs dizendo Já vivi esse negócio Já tive Em algum momento Da minha vida Envolvido com alguém Fiz um negócio Comprei alguma coisa Que não chegava Você está esperando Não é amanhã É Me dá mais três dias Não sei o que Mas já está chegando E você fica Angustiado Você fica ansioso Porque você está esperando Se concretizar Aquele negócio E não sai Pois tudo isso Não vem de Deus A palavra diz Que a verdade É a essência Da tua palavra Todas as tuas Justas ordenanças São eternas Você sabe o que é ordenança É ordens que Deus dá Os preceitos de Deus As leis estabelecidas Por Deus A palavra está dizendo Que são eternas Quando a palavra diz É eterna Está dizendo Não muda A Vera Lúcia Mello Está dizendo Já sim pastor Já vivi isso na minha vida Como é ruim né Como é terrível isso A gente quer sair Mas não sai Quer viver Mas não vive Sabe aquela pessoa Que você Conhece ela Mas você Não acredita nela Aquela pessoa Que você já pegou Na mentira Não sei quantas vezes Que quando ela Está falando Você fala Será que é verdade isso Você conhece Alguém assim Que você fala Ela é cheia de mentira Ela mente tanto Que a gente não sabe Quando é que está falando A verdade A gente não sabe É assim Leva a vida De qualquer jeito Faz do jeito que quer Não tem gente assim Não tem Não tem gente Que quando lá Vem chegando Perto da gente A gente fala Pronto Chegou Deixa eu ver Qual é a próxima mentira Agora Eu não tenho assim Tem E é tão ruim Relacionamento assim Porque você Nunca confia Você nunca Acredita A pessoa conta Uma coisa O mentiroso Quando ele fala A verdade Até a verdade Ele vira mentira Porque o povo Não acredita Pois essas coisas Não são De Deus Não são De Deus Uma irmã Chegou para mim E falou assim Pastor Eu estou Namorando Namorei oito anos Fiquei noiva Já tem três anos Onze anos Ela estava com esse rapaz Botou uma aliança No meu dedo De noivado Já tem mais de três anos Porque tem gente Que gosta de ficar enrolando Sabe Enrolando Aquela pessoa que Se acomoda com as coisas E vai enrolando Não Depois a gente vê Depois a gente vê Depois a gente vê Depois a gente resolve Depois isso Depois aquilo E a pessoa Que não é assim Quem não é assim Sofre muito Ao lado de quem é assim Sofre ou não sofre Então a primeira coisa Que você tem que analisar É que isso Não é de Deus Essas coisas Não são de Deus Porque Deus diz o que? O que é que Deus diz Na palavra dele O crente tem que ser Sim, sim Não, não Quem é de Deus É positivo É verdade Não é verdade O crente diz É sim ou não é Ele não fica nesse Vai para frente Vai para trás Uma hora tem uma opinião Outra hora tem outra Você não sabe Qual é a opinião Daquela pessoa Porque ela não se firma Mas a palavra de Deus Está dizendo A verdade é a essência Da tua palavra E é verdade isso Eu deixei de fazer negócio Com uma pessoa Que Quero muito bem a ela Mas nada dela funciona Eu disse a ela mesmo Sabe por que Suas coisas não funcionam? Como assim? Como assim não? As suas coisas não funcionam Pode prestar atenção Que tudo que você vai fazer Não dá certo Tem um empecilho Tem um problema Ela comprou uma casa Festejou Deu uma festa Fez uma festa Chamou os amigos Foi comemorar Churrasco Mas aí botou bebida Pelo meio Tinha gente bebendo Tinha gente bêbada Tomando banho na piscina Lá para as tantas Tinha gente fazendo besteira Resultado Pouco tempo depois Chegou o oficial de justiça Com um mandato Mandando desocupar a casa Ele tinha comprado E pagado a casa Mas Pastor Chico Nada para mim dá certo Você Você não decidiu ainda Caminhar com Deus Rapaz Deus está te chamando Deus está Perdeu a casa Perdeu o dinheiro Está aí na justiça Brigando para pegar Essa casa de volta Teve que desocupar Juiz deu 48 horas Dois dias Para desocupar a casa E desocupou Ou seja Meus irmãos O crente Ele vive Amparado Na palavra Quem é a palavra? O próprio Jesus Cristo O verbo da vida O pão da vida Ele é a palavra Ele é a verdade Eu sou o caminho A verdade E a vida Então quem vive com Deus Está livre dessas coisas Porque crente Olha Deixa eu falar uma coisa Para vocês E é um conselho Para todos que estão aqui comigo Eu vou dizer a vocês Que eu já passei por isso Não queira comprar nada Enrolado O que é enrolado? É um carro Que a pessoa Além de dar o recibo a você Você tem que entrar no sistema Que hoje é tudo sistema Olha Não tem problema não Transfira logo Porque eu conheço gente Que comprou o carro E depois a justiça Vem e levou Por quê? Porque demorou a transferir E o carro Já tinha uma ação judicial Contra o carro Então enquanto A ação não está no sistema Você transfere É diferente Então o crente Não tem que fazer negócio Nenhum Com nenhuma sombra de dúvida Hoje você na internet Você vê tudo Vai comprar um carro Uma moto Vai Procure um despachante Rapaz Eu quero checar Tudo desse carro aqui Vê se não tem problema judicial Vê se não tem Nenhuma pendência Nenhuma dívida Multas Há muitos anos atrás Antes de eu ser pastor Eu comprei um carro Fiquei feliz Levei pra casa o carro Quando cheguei em casa Fiquei todo animado Liguei pro despachante Passei os dados do carro A placa O Renavan Veja aí Por quanto é que você faz A transferência desse carro pra mim Eu já tinha comprado o carro Mas não tinha pago A sorte é que eu não paguei o carro Passou um pouquinho de tempo Despachante Liguei de volta É pra você transferir esse carro Pra você Fica 10.860 reais Eu falei Misericórdia O que foi isso? Ele disse Esse carro do estado de São Paulo Só de multa Ele tem mais de 9 mil reais É sério isso? É sério Voltei lá Entreguei o carro Tome eu fiz seu carro Quer dizer Eu não era nem pra ter pegado aquele carro Eu era pra ter Antes Vou levar aqui Os dados dele Vou checar Pra ver como é que tá Então Tudo que você vai fazer O crente tem que fazer Tudo desenrolado Não Eu vou comprar uma casa aqui Mas ela tem um problema na justiça Não compre Deus não vai dar nada pra você Com enrolação Com pendência Com engordo Com mentira Com coisa errada Tudo de Deus é transparente É desimpedido Tudo de Deus é as clara Aprenda isso Pra você sofrer menos Pega essa palavra no seu coração Salmo 119, 160 A verdade é a essência da tua palavra E todas as tuas justas ordenanças São eternas Eu sei que essa palavra Falou com muita gente aqui Eu sei que tem gente aqui Que já vai cancelar negócio Hoje Vai ligar Dizendo Não quero mais não Por quê? Porque tá enrolado Não quero mais não Não quero mais Mas rapaz Esse negócio tava feito Não Mas tá com problema aí Se eu tiver que ir pra justiça Brigar por isso aí Tô fora Não quero Qualquer sombra de dúvida Qualquer coisinha Qualquer engordo Qualquer coisa Talvez você tá com vontade De conquistar aquele bem Você tá com vontade De querer aquilo pra você Mas se tem problema Não queira Caia fora Porque não vem de Deus Deus não vai pegar um negócio Cheio de complicação E jogar na sua mão A batata quente Deus não vai fazer isso não Não é de Deus Porque a Bíblia diz Que o nosso Deus Não é Deus de confusão Aprenda isso Pra você viver melhor Amém? Te amo Deus